Olá, sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com outras grandezas, né? E a primeira grandeza que nós vamos ver é as unidades de medida do tempo. Então, o tempo, ele também é uma grandeza. Nós já trabalhamos com a massa, né? E agora nós vamos ver outras unidades de medida, tá? Então, olha só, abro a apostila de vocês na página número 41, onde vocês têm ali duas imagens, né? O que nós vemos naquelas imagens? Fala o seguinte, Mariana pretende participar dos dois eventos a seguir. Então, aqui nós temos dois convites, né? O primeiro é um convite de aniversário, né? Que nos fala assim, venha curtir meu aniversário de 12 anos, a festa será dia 3 de dezembro. Fique ligado no horário às 16 horas e 20 minutos. Então, é um convite de aniversário, né? E nesse convite de aniversário está presente ali a medida do tempo, né? E o outro convite seria o convite para pedalada na família, né? Que é um passeio ciclístico, que fala assim, 12 quilômetros de muita aventura. Será dia 10 de dezembro às 8 horas e as inscrições de 8 a 28 de novembro. Então, aqui nós vemos aí dois exemplos, a idoneidade de medida do tempo, tá? E aqui na página 42 nós temos algumas questões para resolver. A primeira, que informações estão no convite de aniversário? Então, olhando para aquele convite, quais são as informações que nós vemos ali? Nós vemos a data, nós vemos também a hora, o local, né? Então, aqui nós vamos registrar aqui. E aí vocês podem fazer lá com as palavras de vocês, ok? Então, a data, os horários. E aí vocês vão completar lá, ok? O início e fim da festa também que fala ali, né? E na questão B, que informações estão no informativo do passeio ciclístico? Então, olhando lá naquele panfetinho do passeio ciclístico, quais são as informações que nós vemos? Nós também vemos aí a data, o que mais que nós observamos lá? Tem o horário do início do passeio, então também a gente pode colocar. Ali também tem a extensão, né? O percurso e as datas de início e de fins de inscrição, tá? Então, aqui vocês vão registrar, eu completam lá com as palavras de vocês, podem adicionar mais coisas que vocês acharem relevantes, ok? E aí depois, observe que ambos os casos foram feitas referências a unidades de medida do tempo, né? Medimos o tempo usando horas, minutos, segundos, dias, meses, anos e etc, né? Então, observe o instrumento usado para medir o tempo. E aqui nós temos a imagem aí desse instrumento. E vocês sabem me dizer qual que é o nome aqui desse instrumento? Isso é um cronômetro. Hoje em dia nós temos até no telefone, né? No telefone celular também tem o cronômetro, né? Que a gente pode estar usando. Então, ali nós vamos responder aí qual que é o nome desse instrumento. Assim é difícil a gente ver, né? Mas no celular, muitos de nós usamos no dia a dia. Então, ele é um cronômetro. E aí depois a questão B. O mostrador maior está dividido em quantas partes iguais? Então, olha só. Qual que é o mostrador maior, né? Seria aqui. O maior número. Então, ele está dividido em quantas partes iguais? Ele está dividido em 60, né? Ou uma volta completa. Então, vamos registrar aqui esse valor, né? Ali ele está dividido aí em 60 partes iguais, né? E aí depois ele fala o seguinte. Note que cada uma dessas marcações corresponde a quanto? A um segundo. No Sistema Internacional de Medidas, de Unidades Divididas, o SI, o segundo, cujo símbolo é representado pela letra S, é a unidade padrão para medir a grandeza do tempo. Então, o segundo, né? Representado pela letra S, ele é a unidade padrão para a gente calcular o tempo. Questão C. Um giro completo do ponteiro maior corresponde a quantos segundos? Então, se aquele ponteiro maior, ele der uma volta completa, né? O cronômetro vai ter quantos segundos? Ele vai ter 60, né? Nós vimos ali que ele foi dividido aí em 60 partes iguais. Então, aqui na questão B, nós também dizemos que ele entrou a escrever aqui 60. E aí depois ele fala o seguinte. Quando o ponteiro do cronômetro percorre uma volta, passaram-se 60 segundos, que correspondem a um minuto. Lembre-se que 60 minutos correspondem a uma hora. Então, isso nós sabemos, né? 60 minutos correspondem a uma hora. E aqui a gente viu que ele também, né? Dando ali uma hora também, vai corresponder. E 60 segundos também correspondem aí a um minuto. Por isso, dizemos que essas unidades de medida de tempo, elas compõem um sistema sexagional, né? Pois agrupam de 60 em 60. Para medirmos o tempo, geralmente nós usamos um relógio, que pode ser analógico, com ponteiros, né? Ou também pode ser o digital. O relógio a seguir, ele é analógico. Nele, há três ponteiros. O dos segundos, né? Que seria aqui, ó. O dos segundos, que seria esse maior. Aí também nós temos o ponteiro dos minutos. E o das horas. O da hora sempre, ele é o menor. Então, da hora é o menor. O maior aqui é o dos segundos. E o outro ali seria o dos minutos. E aí ele fala, suponha que estamos no período da manhã. Qual horário está indicado nesse relógio? Então, olha só, vamos observar aqui com bastante atenção. Então, olha só. O ponteiro dos minutos, que é o menor, está no 10. E aqui é das horas. E dos minutos, ele está aonde? Ele está aqui no número 2. Então, é 5 minutos, 10. Então, quer dizer que é 10 horas, 10 minutos. Quantos segundos? Então, o ponteiro dos segundos, ele está passando aqui do 12, né? Está ali no 1. Então, quer dizer que é 10 horas, 10 minutos e 1 segundo. Nós vamos completar. Essa daqui é a questão A. Então, são 10 horas, 10 minutos e 1 segundo. E aí, depois da questão B, ele fala assim, quanto tempo falta para esse relógio marcar 11 horas? Então, olha só. Quanto tempo que falta? Então, vejam bem. Se é 10 horas, 10 minutos e 1 segundo, né? Então, para completar 11 horas, faltam quantos minutos? Faltam 49 minutos e 59 segundos, ok? Eu vou completar lá com as palavras de vocês. E aí, nós também temos ali a questão B. Aqui é 59, como aqui é 49, 49 minutos e 59, gente, perdeu? Aí, na questão C, ele fala assim, ó. Em um dia, ou seja, um dia tem 24 horas, quantas voltas o ponteiro das horas percorre e o ponteiro dos minutos? Então, olha só. Um dia, nós sabemos que tem 24 horas, né? E ali, ele quer saber quantas voltas o ponteiro das horas ele percorre e o ponteiro dos minutos. Então, olha só. Da zero horas, né? Até o meio-dia, né? Então, ele vai dar uma volta. Aí, depois, no meio-dia, até ali zero horas, novamente, ele vai dar mais uma volta. Então, quer dizer que o ponteiro das horas, né? Ele vai girar aí duas vezes para completar o dia. E agora, ele também pergunta ali dos minutos. Então, dos minutos em uma hora, ele dá um giro total, né? Então, 24 horas tem um dia. Então, quer dizer que ele vai girar quantas vezes? 24 vezes, né? E aí, vocês vão completar também lá, né? Então, para um dia, é o... Aqui, o ponteiro dos minutos. Aí, ele dá duas voltas aí completas, né? Então, ele percorre... Duas voltas completas. E aí, o ponteiro dos minutos, 24, né? E aí, depois, ali. Veja algumas relações entre as unidades de medida de tempo. Então, olha só. Uma semana é igual a quantos dias? Sete dias. Um ano é igual a 365 ou também 366 dias. Uma década é igual a quantos anos? Dez anos. Um século é igual a quantos anos? Cem anos. E um milênio é igual a quantos anos? Mil anos, né? E agora, aqui na página de número 43, vamos seguir a edição das atividades, ok? Então, olha só. Ali na questão do número 1, ele tem que saber o seguinte. Complete as lacunas. Então, ali nós temos alguns exercícios em que nós temos hora e é para escrever em minutos. Ou nós temos também em minutos, que é para escrever aí em segundos e assim por diante. Então, olha só. Lá na questão A. Lá na questão A, nós temos assim. Duas horas, aí é para eu completar quantos minutos tem em duas horas. Então, em uma hora tem 60 minutos. Em duas horas tem quanto? 60 mais 60, que vai ser igual a 120. Então, em duas horas nós temos 120 minutos. Na questão B, nós temos três horas. E é para escrever esse valor aí em segundos, né? Então, olha só. Um minuto tem quantos segundos? Um minuto tem 60 segundos. Aí, eu tenho que pensar, vou pegar esse valor 60 e vou multiplicar. Aí, por 60 para ver quanto que é uma hora. Depois, vou multiplicar por três para ver quantos são três horas, né? E aí, qual que é o valor que nós vamos ter? 10.800. Então, em três horas, há 10.800 segundos. Na questão C, um dia em segundos. Então, a mesma coisa, né? Um dia tem 24 horas. Então, eu vou pegar, se eu sei que um minuto tem 60 segundos. Então, eu vou multiplicar aí, por 60 para ver quanto que é uma hora. Depois, eu vou multiplicar aqui por esse valor, né? Que seria aí um dia. E um dia tem 24 horas. Então, multiplicando aqui por 24, nós vamos ter 86.400. Na questão D, uma semana em horas. Então, olha só. Um dia, né? Um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas. E uma semana tem quantos dias? Tem sete dias, né? Então, seria sete vezes 24, que vai dar 168. Então, em uma semana, nós temos 168 aqui horas. E aí, depois, cinco dias. Então, a mesma coisa. Um dia tem 24 horas. Daí, multiplicando por cinco, porque são cinco dias, nós vamos ter aqui 120. 120 horas. Na questão F, 3,2 minutos. Então, é para eu escrever 3,2 horas em minutos. Então, seria três horas, né? Três horas tem 60 minutos cada. E aí, dois segundos. Então, eu vou ter quantos minutos? 192 minutos. E aí, nós também temos a questão G. Na questão G, 1,8 horas. É para escrever esse valor aqui em segundos. Então, nós sabemos, nós já vimos ali que em uma hora tem quantos minutos, quanto em segundos. E é só eu fazer a multiplicação, né? Então, 1,8 horas, eu vou ter quantos segundos? 6.480 segundos. Na questão H, 5 horas e 25 minutos. É para eu escrever esse valor em minutos. Então, olha, 5 horas, nós sabemos que cada hora tem 60 minutos. Então, seria 60 vezes 5, aí mais ou 25 minutos. O que vai dar quanto? 325. Então, 325 minutos. E aí, temos mais a questão F. 90 minutos. É para escrever em hora. Então, 1 hora tem 60 minutos. Então, eu vou ter 1 hora, né? E aí, vai sobrar mais 30 minutos. O que corresponde é quanto? 5, né? Então, seria ali, seria meia hora, né? 30, seria 5, meia hora. Então, 90 minutos em hora, nós vamos ter 1,5. Ou seja, aí, 1 hora e meia, né? E agora, aí, na questão do número 2. Fala o seguinte. Lucas fez uma viagem com seus pais com duração total de 8.245 segundos. Escreva o tempo de viagem em horas, minutos e segundos. Então, ele quer saber em horas, em minutos e segundos. Então, como que eu faço, né? Como nós sabemos que a nossa base é 60, né? Então, nós vamos pegar ali aquele valor total, que seja 8.245. E aí, nós vamos fazer aqui a divisão aí por 60, né? Então, eu vou pegar o 82 para dividir por 60, que vai dar 1. Então, 1 vezes 60 é 60. Vai passar para cá, menos 60. 0 até chegar no 2 é 2. E 6 até chegar no 8 vai ser igual a 2 também. Então, 22. Sobrou 22. Vou baixar aqui o 4. E agora, 244 divididos por 60. Então, aqui vai dar 3, né? 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 6 é 18. 180. E aí, aqui, ó. É 0 para 4, vai sobrar 4. 8 para 2, que vai ser 12 no caso aqui, né? 8 para 2, vai sobrar 4 também. E aí, 1 para 1 vai sobrar nada. 44. Vou ter que baixar aqui o meu 5. E aí, 445 divididos por 5, por 70 vai dar igual a 7. E aí, fazendo aqui a multiplicação, vai me sobrar 25. Então, eu vou ter de resto aí 25, tá? Só que ali ele quer saber em horas, minutos e segundos. Então, agora eu pego esse 137 e divido novamente por 60. Então, olha só. 137 divididos por 60 vai dar por 2, porque 2 vezes 60 é igual a 120. E aí, 120 vai chegar em 137. Então, 0 para 7 é 7. 2 vai chegar no 3, falta 1. E 1 para 1, nada. Sobra 17 de resto, né? Então, quer dizer que quanto que é? Então, nós temos 2 horas de viagem, 17 minutos e quantos segundos? O resto que ficou ali, que era o 25, que não coube, né? Que daí 7 vezes 60, aí fazendo a subtração, nós íamos ter 25. Então, quer dizer que o tempo dessa viagem foi 2 horas, 17 minutos e ali 25 segundos. E aí, vamos seguir para a parte 44. Ali nós temos o seguinte, da questão 3. Em uma receita de pão de queijo, há a seguinte recomendação. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e asse por 40 minutos. Se Cláudio colocar os pães de queijo no forno às 15 horas e 40 minutos e seguir a recomendação dada na receita, a que horas ficará pronto? Então, olha só. Ali, né? Ele fala, ele indica para que pré-aqueça o fogo primeiro. Então, ligo lá antes. A 180 graus Celsius. E aí, depois eu asse com 40 minutos. Esse é o tempo que eu vou levar para assar. Então, se ele colocar no forno às 15 horas e 40 minutos, né? E aí, depois ele seguir essa recomendação, que horas que ele vai tirar o pão de queijo do forno? Então, é só eu somar, né? 15 horas e 40 minutos, mais os 40 minutos. Então, olha só. 15 horas e 40 minutos. Até chegar em 16 horas, que são 4 horas, vai sobrar 20, né? 20. Aí, mais 20, porque é o 40, vai ser que horas? 4 e 20 da tarde, né? Então, seriam aí 16 e 20. Então, essa daqui, ali ela é a questão do número 3. Então, ele vai tirar do forno ou vai ficar pronto às 16 horas e 20 minutos. E aí, vocês completam lá com as palavras de vocês, ok? Na questão 4, na questão 4, uma música tem duração de 4 minutos e 17 segundos. Isso corresponde a quantos segundos? Então, são 4 minutos e 17 segundos. Então, é só nós pegar aqui esse valor, né? Olha só. São 4 minutos e nós sabemos que 4 minutos tem, que cada minuto tem 60 segundos. Então, seria 4 vezes 60 e aí mais o 17 ali, que ele fala mais 17 segundos. E daí, 4 vezes 60 é igual a 240. Então, 240 que mais 17 vai ser igual a quanto? Vai ser 250 e 7. Então, seria 257 aí segundos. Na questão do número 5, ela nos fala o seguinte, para observar aquele horário indicado no relógio digital, né? Então, olha só. Vamos observar aqui, ó. Qual que é o horário que está marcando nesse relógio? São 10 horas e 20 minutos, né? E ali na questão, ele pergunta, o horário indicado, ele corresponde ao período da manhã ou da noite? Então, olha só. Aqui não é possível saber, né? Por exemplo, o nosso relógio de ponteiro, né? Onalógico, ele marca apenas 12 horas. E nos relógios digitais, depende, tem alguns que vão marcar 24 horas e alguns que vão marcar apenas 12. Por exemplo, se for marcar 16 horas, que são 4 horas da tarde, né? Então, alguns relógios digitais, aqueles que têm 24 horas, eles vão marcar 16 horas. E aqueles que têm apenas 12 horas, que marcam apenas 12 horas, vai marcar aí 4 horas. Então, como eu tenho esses dois modelos de relógio, e aqui no exercício ele não fala para nós qual modelo que é, então, quer dizer que o que eu tenho que responder é que não é possível, né? Não tem como eu saber se é de manhã, se é 10 horas e 20 da manhã ou se é aí da noite, ok? E aí, depois, ali, nós temos a questão B, que fala para representar esse horário, então, esse mesmo horário de 10 horas e 20 minutos, no relógio analógico, né? Ali no relógio de ponteiro. Então, olha só, aqui eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Então, vamos lembrar, o ponteiro que marca as horas é o menor, e o maior é o que marca aí os minutos, ok? E aí, depois, na questão 6. Mateus comprou uma passagem aérea para viajar para Natal e para Salvador também na Bahia. Veja no quadro o horário de saída e de chegada dos voos. Então, nós temos ali o quadro que nos mostra que lá em Natal é 10 horas e 55 minutos, uma conexão, Salvador, 18 horas e 3 minutos. E aí, na questão A, qual que é o tempo total previsto para essa viagem? Então, olha só, fazendo ali aquela soma das duas horas, eu vou ter quanto? Eu vou ter 7 horas, essa daqui é a questão A. Então, eu vou ter 7 horas e quantos minutos? E 8 minutos. E na questão B, sabe-se que o avião fará uma conexão em Recife e o tempo de espera será de 4 horas e 55 minutos. Desconsiderando esse tempo parado, qual que é o tempo previsto para a viagem? Então, olha só, vejam bem, essa conexão ali, ela vai durar 4 horas e 55 minutos. Então, desconsiderando esse tempo parado, né? O tempo de espera será de quanto? Será de 2 horas e 13 minutos, né? E aí, nós temos também a questão do número 7, para a gente resolver juntos. E ela fala assim, ó, que na escola de Fernanda, as aulas começam às 7 horas e 30 minutos. E cada uma das 5 aulas tem duração de 45 minutos. Além disso, existe um intervalo de 20 minutos depois da terceira aula. Qual que é o horário que termina a quinta aula? Então, olha só, começa às 7h30, cada aula tem 45 minutos de aula. E aí, tem um intervalo ali que seria o recreio, né? O recreio aí tem 20 minutos. Então, como cada aula ali tem duração de 45 minutos, o tempo total das aulas, né? São 5 aulas, seria 5 vezes aqui 45 minutos. Que vai dar quanto? 225 minutos. Aí, 225 minutos é igual a quanto, né? Então, 225 minutos é igual a 3 horas, né? Cada hora tem 25 minutos. Então, é igual a 3 horas e 45 minutos. E agora, adicionando mais aqueles 20 minutos de intervalo, então, nós temos quanto? Adicionando aqui, ó, 3 e 45 mais 20, vai dar 4 e 5. Então, quer dizer que o valor ali, total, seria mais, seria 4 horas e 5 minutos. E agora, portanto, a quinta aula vai terminar que horas? Então, você começa aqui, ó, começa 7 horas e 30 minutos, né? E aí, nós precisamos adicionar esse valor que a gente encontrou, que seria ali de 4 horas e 5 minutos que nós temos ali. E aí, esse valor vai dar quanto? 11 horas e 35 minutos. Então, quer dizer que a aula acaba ali às 11 horas da manhã e 35 minutos, ok? Na última questão que nós temos para essa aula, fala o seguinte, que Fred acabou de perder o trem, que passa a cada 18 minutos. Então, a cada 18 minutos, o trem, ele fica passando ali naquele ponto, né? Sabendo que agora são 17 horas e 54 minutos e que o trem passou a 3 minutos, qual que é o horário do próximo trem? Então, vejam bem, ele chegou ali, né, 17 horas e 54 minutos. E ele sabe que o trem passou a 3 minutos. Então, quer dizer que o trem passaria ali às 17 horas e 51 minutos, né? Porque 54 minutos menos 3 vai dar 51. Então, quer dizer que o trem passaria ali às 17 horas e 51 minutos. E agora, se ele vai passar de 18 em 18 minutos, é só eu somar, né? 17 horas e 51 minutos mais 18 minutos. E vai dar o quanto? Vai dar 16 horas e 9 minutos. Então, a próxima vez aí que o trem passaria ali seria igual a 18 horas e 9 minutos. E agora, eu pedi pra que vocês façam ali como atividade pra essa aula. Lá no nosso livro de atividade, algumas questões aí pra tarefa. E aí, na aula da manhã, a gente faz aí a correção, tá? Então, ó, abram a apostila de vocês, livro de atividades, lá na página do número 26. Vou pedir pra que vocês façam aqui a questão do número 24 e também 25. Na questão 24, é exatamente igual a questão do número 1, né? Só que ali vocês têm outros valores. Então, façam a questão do número 24, que é pra escrever horas e minutos, minutos e segundos. E também a questão do número 2, ali que é um probleminha, tá? Mas bem parecido com as que a Tia resolveu com vocês aqui em aula, ok? E na nossa próxima aula, a gente faz a correção. Tenham um ótimo dia de estudos.